Vitor Michote Vem! Alô meu amigo Yassi, lá é lontra Supermercado Palmeira Olha a chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva, vem! Vassi lá na cidade, me criei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora Eu falei que ia ser diferente Puxa essa pé de bode, menino É gaúcha de verdade, de catorro costado Saúde, assata, bongo, deixa o bar de esfora Eu vi que tava vendo o caso complicado E disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora Bebê, rodemos o dia, me tirou da cama Selou o meu padinho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Esse é Rodrigo Silva, viva, irmão Guarda a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé Ela não disse nada, mas ficou cimada Será dessa vez que eu tô saindo fora Segurou a solteira e veio contra mim Eu disse larga, Mariana, que eu não vou embora Mulher valente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha a chicota, chicota E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei minha trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ahô, minha Minas Gerais E tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra todas as comitivas do meu Brasil